Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, eu sou a Inês e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu estou aqui de novo com o Art Vlog, isso aqui é um pouco diferente porque eu estou testando pela primeira vez uma pintura de óleo. Como eu não fiz nenhum curso ou também não procurei algum professor para me ajudar, eu realmente não sei o que eu estou fazendo. Inclusive, eu te dei uma coisa nova aqui, eu não sei que pedaço de madeira é para fazer, não sei, veio junto com a tela. Então, se você souber, comenta aí embaixo para me ajudar. Então, se você quiser me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. Então, se você quiser me ajudar a 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 me ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, eu achei que seria mais fácil copiar uma imagem já existente e eu escolhi esse desenho que eu fiz há um tempinho atrás. É um desenho que eu gosto muito e que representa exatamente como eu me sinto nessa quarentena. O título desse desenho se chama Prisioneira do Tempo. 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 feliz e tal, mas foi o ano que eu mais me preocupei com o meu futuro, sabe? Tipo, antes eu me preocupava, né? Claro, mas acho que não nessa intensidade, assim, de, tipo, quanto eu tô pensando agora, é até porque, tipo, eu acho que quando eu tava na faculdade, aí eu sentia que eu realmente fazia uma coisa, tipo, eu ia pra faculdade, fazer os projetos, aí eu senti que, tipo, eu tava indo no caminho certo, sabe? Só que agora nessa quarentena, tipo, eu não tenho mais certeza disso, sabe? Arte é uma coisa, assim, eu não desenho todo dia, mas quando eu desenho eu, tipo, não penso em outras coisas, sabe? Aí eu consigo focar mais, tipo, no desenho em si, no que aqueles pensamentos negativos que eu não quero pra mim. Eu percebi que eu tô cada vez mais antissocial, sabe? Tipo, eu tô cada vez mais, tipo, fechada. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha esse sonho de ser amiga de todo mundo e tal, só que agora eu só quero ficar comigo mesma. Eu tô cada vez mais. Amém. 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 Amém.